E antes da gente prosseguir com esse vídeo, eu quero lembrar você, que você dá, tem na descrição os nossos patrocinadores, o arroba aí, pra você seguir no Instagram, né? Mas o importante, além da business que sorteia pra vocês, da business promotora de crédito, sorteia ingresso todo jogo no Maracanã, é camarote, é norte, eles sempre sorteiam. E a gente vai ter um sorteio aí da business, fique ligado, de manto sagrado. Essa semana ainda nós vamos sortear um manto sagrado do Mengão. E aí o seguinte, galera, a S1 Brasil, você pode estar aí também entrando, tem o arroba dela aí, você segue ela no Instagram, a S1 Brasil. E da S1 Brasil, você assinando, além de ser você seguindo no Instagram, assinando a S1 Brasil, né? Não importa o seu time, você vai estar concorrendo, estando ativo até o dia do sorteio, concorrendo a uma viagem com tudo pago pra final da Copa Libertadores da América. Já pensou? Independente do seu time, você ir lá acompanhar a final da Libertadores com tudo pago, independente até de quem chegue na final, eu espero que seja o Mengão, né? Fala, galera! Saudações, rubro-negras! Isso aqui, isso aqui é Flamengo, mais um dia aí de treino no Ninho do Urubu. A gente acompanhando aí tudo que está acontecendo, de manhã tivemos a coletiva do Gabigol que a gente postou agora de tarde, final do dia, a gente postando pra vocês aí o que aconteceu no treinamento. Vocês vão acompanhar aqui o que a gente pôde mostrar pra vocês na íntegra aqui, o treino do Flamengo, todos participando no campo, lógico, alguns jogadores separadamente. Mas você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Vamos começar falando sobre o Gustavo Coedjar, o colombiano que treinou normalmente hoje no Ninho do Urubu, apesar de toda essa situação rolando aí da proposta do mercado árabe, do Emirados Árabes. A gente teve o Thiago Cordeiro no Twitter falando que a insatisfação do Coedjar, até uma espécie de pressão pra saída, tá incomodando um pouco a diretoria. Ele falou que a diretoria não pretende ceder, não queria ceder pra não abrir um precedente, mas que também é complicado ficar com um jogador aí, apesar de você poder exigir que ele cumpra o contrato, um jogador insatisfeito no elenco. E estipulou, a Raíssa trouxe a informação também, a Raíssa Simplício, arroba Raíssa Simplique no Instagram e Simp, com o P mudo, Simp Raíssa no Twitter. Ela trouxe o seguinte lá no Goal.com, que é o site que ela trabalha, que o Flamengo estipulou um valor mínimo para negociar o Gustavo Coedjar, o valor de 8 milhões de euros. Esse seria o valor que o Flamengo teria estipulado para negociar o jogador e aí você tá vendo o Arão, que é justamente quem vai ficar aí no lugar do Coedjar, ele que tá muito bem. E a gente sabe que o Flamengo emprestou o Ronaldo e não vai contratar mais nenhum volante, até a própria Raíssa falou sobre isso, mas o Thiago Cordeiro falou inclusive que além do Emirados Árabes, tem também proposta do mercado turco. O Flamengo ainda não recebeu, isso não foi apresentado aí no Flamengo e ele disse que não é aquele agente anterior que teve aquele problema todo e tal, não é ele mais que tá fazendo essa negociação. Mas em breve a gente pode ter alguma notícia aí sobre a possível saída do Coedjar e inclusive esse valor do Coedjar o Flamengo já pode estar contando com ele para a negociação com o Balotelli. Eu sinceramente não queria que o Coedjar saísse, o Gerson, vocês também estão vendo aí nas imagens, chegou né, volante, mas que também tem jogado em várias posições como meia também. Na verdade ele é um meia que joga também como volante, joga também em outras posições, é um coringa como ele mesmo disse, o Jorge Jesus tinha falado isso e ele logo depois disse também. Então gente, é uma situação que a gente sabe que o Flamengo não vai repor porque já contratou, mas esse dinheiro pode ser um dinheiro importante aí pro Flamengo tá trazendo aí o Mário Balotelli, o Super Mário. E inclusive né, a Raíssa tem tido informações incríveis, ela tá arrebentando a Raíssa Simplicio né, que é da Goal.com e tem participações na Fox também, grava aqui no canal. Ela falou né, sobre essa situação do Mário Balotelli que o jogador vai receber 2 milhões de euros até o final desse ano, 4 milhões de euros em 2020, 4 milhões de euros em 2021, totalizando 10 milhões de salário. E que o Flamengo queria pagar 5 milhões de euros, metade do que ele pediu de luvas né, dos 10 milhões que ele pediu de luvas. Acontece que a informação que a gente tá apurando é que parece que o Flamengo vai oferecer nessa reunião de hoje, nessa reunião que aconteceria primeiramente aí ou em Lisboa ou em Milão, mas o Marcos Braz está em Lisboa, tem informação lá da Goal.com com a Raíssa. Tem até imagem no Twitter postada do Marcos Braz lá no hotel em Lisboa, a informação é que ele estaria oferecendo nessa reunião 7.5, um valor entre os 5 que o Flamengo ofertou e 10 que eles pediram. E que eles aceitariam esse valor de 7.5 milhões de euros, exatamente o valor da venda do Coediar né, 500 mil a menos né, de euros que a venda do Coediar. É uma possibilidade viu gente. Enquanto vocês podem ver ali no fundo né, do campo 2 né, do novo módulo né, do profissional, que agora os patrocínios estão todos ali né, a gente vai tá sempre vendo esses patrocinadores ali. Se estreou hoje no Nindurubu né, enquanto o elenco tava treinando a gente pôde né, registrar esses momentos. A gente tá passando pra vocês aqui as informações enquanto isso, que o negócio com o Reinier Jesus lá com o Everton, que tava tudo acertado, prestes a assinar. Muita gente já falava até que já existia o acerto, que era um contrato de gaveta e tudo mais. Mas não gente, o negócio deu uma recuada, o Everton da Inglaterra tenta né, aguardar pra ver se paga um pouco menos pelo Reinier depois. E o garoto na verdade vai jogar aí né, pela seleção e pode tá valorizando, pode tá valorizando. Eles podem na verdade pagar até mais caro. Acontece que o Flamengo tava contando com essa venda aí, pra realizar as contratações aí, principalmente a do Balotelli. Mas isso não aconteceu, então por isso que a gente tem falado dessa venda aí do Coediar. Mas sinceramente gente, a situação aí do Reinier Jesus tem outros clubes aí interessados. E a qualquer momento né, o Flamengo pode fazer a sua maior venda da história, acima inclusive do valor do Vinícius Júnior. Então o Flamengo, eu sinceramente preferia ficar com os nossos garotos né. Acho que se for possível, o problema é que o Flamengo tem contratado, tem vendido, mas tem contratado muito também. E pode acontecer de aumentar um pouco a dívida. E hoje tava uma ventania, a bandeira do Flamengo tava muito bonita lá no Ninho do Rubu. E vou aproveitar que a gente tava falando ali dos patrocinadores. E vou contar pra vocês né, do novo patrocinador do Flamengo, que vai tá no short do Flamengo. Que pode estrear no sábado já, é um plano de saúde, Benevix. Chega aí pra um contrato até o final do ano, pagando 500 mil reais ao Flamengo. A média de valores aí do short é de 1.5 milhões a 2 milhões pro ano todo. Então o Flamengo pegando aí, faltou um terço do ano. O Flamengo pegando aí, na verdade, 500 mil, que equivale aí o tempo que falta, o tempo restante do ano. Então, um contrato aí com a Benevix, né? Lembrando que o Flamengo também procura renovar a situação lá da Omoplata, que ele tem a Universidade Brasil. Resolver outros patrocinadores. O Flamengo tá conseguindo preencher tudo, né? Cara, a gente tá acompanhando aí, né? Marcos Braz, Spindle, Marcos Mota já desembarcaram lá na Europa. Tem a reunião com a cúpula do Balotelli. A informação, inclusive, que a gente tem pra passar pra vocês. Eu, inclusive, tô vendo um amigo meu passando aqui, vou chamar ele pra conversar sobre isso. E mostrar até falar algumas outras coisas com vocês. Caer, chega aí, chega aí, chega aí. Pode participar aqui rapidinho? Rapidinho, a gente fala aí rapidinho. Vamos falar pra galera também. Beleza? Então, Caer, falando aqui dessa situação do Marcos Braz, Spindle, Marcos Mota também, né? Eu acho que quando viaja com um advogado, já é porque a situação tá avançada. E ele tinha falado que se ele viajasse é muito esquentado, né, Caer? Não, eles foram pra decidir mesmo. Até brinquei hoje com a redação de uma TV aqui. A trilogia Mochilão, né? Você que tem muito mais conhecimento de cinema que eu. Quais filmes foram trilogias que a gente teve recente? Teve Crepúsculo? Foram várias trilogias do Star Wars, né? Cine dos Anéis, né? Três trilogias do Star Wars, né? Então, assim, agora a gente teve a trilogia aí do Marcos Braz e Bruno Spindle, mas agora falam um pouco mais sério, sem brincadeira. Você acha que define ainda hoje? A ideia deles é de que se defina... Até de noite? No máximo, até... Eu acho que eu daria um prazo de até quarta, quinta-feira, porque, enfim, não é simplesmente chegar também e colocar na mesa e falar é sim ou não. Tem um processo de persuasão, mas eles foram pra Europa dispostos a que não vire novela como foi novela Felipe Luiz, novela a fim, a novela... Até o Gerson foi um pouco de novela. Uma minissédia pra falar novela, eles querem uma decisão mais rápida, seja sim ou seja não. E eu acho que eles... E dá tempo de escrever, né? Se for até a sexta-feira, assim... Vinte e setenta e duas horas antes da Libertadores das Quartas, senão vai pra SEMI, né? Se setenta e duas horas vai dar o domingo. Domingo não funciona, minha bota tá fechada, então tem que ser na sexta-feira. Mas eu até imagino que eles não estejam tão preocupados em acelerar esse processo por conta da Libertadores. Até porque o Balotelli tá em processo de pré-temporada na Europa, tem treinado em casa sozinho, então a parte técnica, a parte física... Não vai estar com condição de jogar o jogo do Maracanã. Ele fez uma apresentação com a torcida e tal, né? Mas eu acho que se eles foram pra lá, eles estão confiantes em pelo menos colocar um ponto final nisso logo, eu confesso pra ti que eu não vejo o Balotelli com tanto mercado na Europa no sentido de clubes de grande porte, assim, eu acho que isso joga a favor do Flamengo. O Flamengo financeiramente tem um aporte financeiro até mais forte do que o padrão que o Balotelli se encontra hoje, isso tudo pagaria mais do que o Florentina, pagaria mais do que o Mício se ele fosse votar e tal, então eu acho que é mesmo a questão de convencer mais do que o Balotelli, mas os agentes até que estão em conflito ali de que vale a pena vir pra América do Sul, e vir pra América do Sul não é um fim de carreira, há exemplos pra isso, eu acho que o próprio Gignac no Tigres do México, eu acho que é um exemplo até mais, vale mais, e também saiu do Olympique de Marseille pro Tigres, então eu acho que é mostrar que vale a pena vir pra cá, o que eu penso e que eu sei que eles vão tentar expor lá pro Balotelli, que ele indo pra uma Fiorentina, a Fiorentina é um exemplo do caso do padrão de clube que ele poderia encontrar lá, até um comparativo que me passaram, se ele faz um gol na Fiorentina, ninguém fica sabendo, é mais um gol, se ele faz um gol no Flamengo, quanto que isso ia amplificar até no cenário mundial, por conta de rede social, por tudo o negócio já tá internacionalizado de um jeito né Kaique, é a notícia do momento, o Flamengo, isso aí pra marca Flamengo já é uma coisa incrível, né? Ah é, é importante, é importante, e Marcos Braz, por favor, a última, a gente quer ter um fim de ano tranquilo também, de notícia e tal, pra todo esse mercado esse ano, a gente não dorme cara, a gente não dorme, a gente quer tranquilidade, parar com o negócio da bola, fazer o mercado da bola, fazer só notícia aqui do treino, quem recuperou, quem não recuperou, bandeirão tremulando, patrocinador, dá um pouco mais de tranquilidade, vou casado daqui a 20 dias, preciso ter mais, e aproveitar, mostrar, vou parar com esse negócio de rivalidade, que tal, a maioria, o pessoal que tá diariamente aqui no Ninho, né, você pode acompanhar aí, os que estão sempre aqui no Ninho, são todos amigos, cara, a gente, eu acho que é importante mesmo, porque rede social, às vezes a gente vê, as pessoas acham que tem rivalidade, que um quer puxar o tapete do outro, a gente tá aqui todo dia junto, a gente viaja junto, claro que a concorrência, toma um gelo junto, exatamente, concorrência, cada um vai defender o seu, isso é óbvio, mas cara, a gente tem que ter um ambiente aqui tranquilo, um ambiente de amizade, de paz, é isso, ó, a gente já passei o tempo, é, é, já estourou, né, ele que é do Globosport.com, né, obrigado, 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 se esse balanço chegar aí vai ser bom pra movimentar o noticiário, pra gente como profissional também, trabalhar com o cara desse nível, desse patamar também vai ser muito legal, pra venda de camisa, pra tudo, do Flamengo, pra marketing, patrocínio, gente, é um novo, né, uma nova situação, é um outro nível de jogador, né, todos aqui muito empolgados, né, com essa possível vinda do Balotelli, a gente vai mostrar pra vocês como ficou também ali, né, a mudança no nosso novo módulo, né, no módulo dos profissionais que te colocaram lá, os patrocinadores, tá muito bacana, que eu vou mostrar agora pra vocês aí um pouco do treino, conversa aí muito bacana, é com o Caimota, segue ele lá no Instagram, arroba Caimota, C-A-H-E-M-O-T-A, um T só, Caimota, Twitter também é a mesma coisa. E pra gente, antes de chegar ali nas imagens do treino, eu queria passar pra vocês uma situação que eu apurei aqui com o pessoal da comunicação do Flamengo, que caso o Balotelli venha ter a sua contratação confirmada, eles não vão fazer a apresentação do Balotelli, como todos os outros jogadores que tivemos antes agora nessa janela e na janela passada, não vai ser aqui no Nindurubu, tá, a apresentação do Balotelli não tem espaço físico aqui pra receber todos os jornalistas, a apresentação do Balotelli muito provavelmente no auditório do Maracanã, tá, óbvio que isso pode mudar pra ser no campo, com o ingresso pra torcida e tudo mais, mas a primeira previsão é caso confirme o Balotelli, né, Balotelli não é apresentado aqui e sim no auditório do Maracanã. Ó, agora você acompanha com a gente o Gabigol, né, o Gabigol que estava no departamento médico, voltou a treinar com bola ontem pela primeira vez e hoje já tá treinando normalmente com o restante do grupo, tá, muito importante a gente poder mostrar pra vocês a recuperação plena do Gabigol, né, que hoje fez a coletiva de imprensa, acho que o Jorge Jesus agora chamou, chamou os jogadores pra conversar, paralisou um pouco ali o treinamento. Jorge Jesus, esse barulho que vocês estão ouvindo é nada menos do que o bandeirão, olha isso galera, é o bandeirão do Flamengo que hoje tá tremulando como nunca. Bons fluidos, hein, olha que beleza, olha que bonito que tá o bandeirão do Flamengo aqui no Ninho do Urubu. Espetacular, um vento que dá uma diminuída no calor, né, o time voltou ali a treinar, já paralisado pra algumas informações ali, pra uma conversa com o Jorge Jesus e aqui vocês acompanhando, ó, os patrocinadores do Flamengo, agora presentes no fundo do CT ali, no fundo desse módulo, né, olha que legal, agora tem essa divisão ali, né, pra lá pra onde dá o terceiro campo e as casas, né, e a gente viu um jogador ali correndo, vamos ver quem é, vamos aproximar pra gente ver quem é que tá correndo ali. ó, é o Lincoln galera, correndo separado ali, tá, o Lincoln corre separado, acredito que já já a gente vai ver também o Rodrigo Caio, se é que já não tá aqui, procurar por ele, olha aí, ó, o Lincoln correndo, enquanto os jogadores já tão fazendo ali a recuperação, sinal que o Lincoln não tá totalmente recuperado ainda, como o Gabigol, né, não tá com a recuperação tão boa quanto a do Gabigol. Ali o trabalho do Lincoln. E o vento derrubando tudo. Ali o Rodrigo Caio, também chegando pra treinar. Hoje, só o Gabigol treinando com o restante do elenco, o Lincoln ainda separado, como a gente mostrou, o Rodrigo Caio e o Vitinho não tão hoje com o restante do grupo. Um minuto, hein. Aquela situação, né, a recuperação, a gente tinha falado aqui do Rodrigo Caio e do Vitinho, não seriam no mesmo ritmo, né, do Gabigol. O que não quer dizer também que eles não possam, né, tá jogando contra o Inter. Ó, quem apareceu aqui agora conduzindo bola enquanto corre também, foi o Vitinho, tá. Óbvio que eles não tão no campo treinando com o restante do elenco, né, com o treinamento específico ali do Jorge Jesus, mas já é um progresso, né, só dele estar ali no campo treinando com bola, já é um progresso. O problema do Gabigol não era do mesmo nível dos outros três jogadores. Claro, o Vitinho, inclusive, passou por cirurgia. Estão indo ali pro cantinho ali, onde ele e o Rodrigo Caio vão fazer um treinamento ali, ó, juntos. Então é isso, galera. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação, o sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Não deixe também de assinar a S1 Brasil, a melhor IPTV do mercado. Com ela você concorre sendo assinante, estando ativo a uma viagem com tudo pago para a final da Copa Libertadores da América. Não importa o seu time, não importa quem chegue, é a final da Copa Libertadores. Mas independente de quem chegue, então você pode participar, basta ser assinante. Utilizando o cupom PAPA você tem 50% de desconto no primeiro mês de S1 Brasil, a melhor IPTV do mercado no mundo. Todos os canais que você imaginar. Entra também aí no nosso canal de transmissão no Telegram. O link vai estar no comentário fixado junto com a S1 Brasil. Nossos patrocinadores estão todos aí na descrição para você seguir no Instagram. tem a Business Promotora de Crédito, que sempre faz sorteio de ingresso. Tem a Legos Containers, tem o pessoal da S1 Brasil aí. Segue lá, é importante também para esse sorteio, além de você estar também assinando, você tem que seguir a S1 Brasil. Isso aqui é Flamengo!